Olá amigos da AME, Associação Maternal Espírita do Grupo Espírita Anjo Ismael e também da Casa da Marcela. Paz e alegria em todos os corações, nós estamos aqui para conversar um pouco com vocês e o tema de hoje do nosso evangelho é que a vossa mão direita não saiba o que faz a vossa mão esquerda. E o que diz no preâmbulo, segundo São Mateus, tomai cuidado para não fazer vossas boas obras serem vistas diante dos homens. De outro modo, não recebereis recompensa alguma de vosso Pai que está nos céus. Quando dardes a esmola, não façais soar a trombeta diante de vós, como faz os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo, em verdade, que já receberam sua recompensa. Mas quando dares a esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo e vosso Pai que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Então nós encontramos essa passagem no evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4. E também no capítulo 8 nós encontramos mais uma passagem que diz que uma grande multidão seguia Jesus, quando ele descia do monte. Então quando Jesus estava descendo do monte, provavelmente de uma pregação, apareceu na frente dele um leproso e disse, adorando a Jesus, disse, Senhor, se queres, podes me curar. E Jesus, estendendo a mão, tocou aquele leproso e disse, assim eu quero, fique curado. E naquele mesmo instante, a lepra foi curada. Mas depois Jesus disse para ele, ó, não diga isso a ninguém. Vá, mostre o que aconteceu ao sacerdote e ofereça o donativo prescrito por Moisés, a fim de que isso lhe sirva de testemunho. Olha que interessante, Jesus faz ali o milagre, a cura do leproso, mas fala, não precisa falar que foi eu que fiz. Faz o seguinte, vai lá no templo, para que todas as pessoas vejam você e oferece o seu donativo. Mas não é para falar que foi Jesus, porque naquela época as pessoas que eram doentes, as pessoas que tinham lepra principalmente, que eram mandadas para fora, para os umbrais das cidades, ficavam lá nas cavernas, jogados, porque não tinha hospital naquela época. Então, todos eram exilados dali de dentro da cidade. Mas, para você frequentar um templo, você tinha que estar bem, você tinha que ter saúde boa, tudo isso. Então, todo mundo sabia que aquela pessoa estava leprosa. Mas ele indo lá, limpo, entrando no templo e dando seu donativo, todo mundo vai falar, poxa vida, ele foi curado. Agora, quem curou? Não tem problema. A pessoa que curou não estava querendo aparecer. Jesus não estava querendo aparecer por isso aí. Então, a gente entende que fazer o bem sem se exibir, sem ostentação, é um grande mérito. Fazer o bem sem ostentação, não querer aparecer, é um grande mérito. Agora, esconder a mão é mais meritório ainda, é mais louvável, é um sinal de indiscutível de uma grande superioridade moral. Ou seja, olha só que interessante. A gente fazer o bem sem ostentação, sem querer aparecer, sem sair gritando nos quatro cantos, que nós gostamos do que estamos fazendo, é legal. Mas, quando você se esconde ainda, para não aparecer mesmo, é mais meritório ainda. Imagina o que as pessoas pensam que em verem um monte de pessoas beneficiadas de alguma coisa, poxa vida, por quem que foi? Não, não tem problema. A pessoa não precisa querer aparecer. Agora, para a gente conseguir atingir um ponto desse, é preciso elevar-se acima da vida presente. Saber que você vai receber uma recompensa no futuro, é identificar-se com a vida futura. Aí sim, eu falo, por quê? Porque o presente não vai me ajudar a ser salvo. O presente, ou melhor, o presente pode até me ajudar a ser salvo, mas desde que eu não apareça, porque eu vou receber essa recompensa depois. Essa recompensa é de Deus. Essa recompensa é no plano espiritual. Então, aquele que estima mais aprovação dos homens, ou que quer aparecer, do que a aprovação de Deus, ele já está recebendo. Ele já está se recebendo. E ele acredita muito mais na vida presente, que é dos homens, do que na vida futura, que é de Deus. E a gente conhece muita gente assim. Quantas pessoas que ajudam apenas na esperança de que essa ajuda tenha grande repercussão? A gente vê isso aí direto. Eu sou bom, eu dou tanto em doação, eu ajudo a instituição tal, eu ajudo a instituição tal. Nossa, nós somos bons demais. Quantas vezes a gente vê isso aí? Ele está doando para ter repercussão, porque quanto mais mostra-se, talvez ganhe mais também. Hoje existe muito isso. Gente interesseira em querer dizer que faz caridade para poder o negócio dele render muito mais ainda. Essas pessoas dão em público, dão uma grande soma, mas se for em segredo escondido, às vezes não dá nenhum tostão, não dá nenhum centavo. Então, é por isso que Jesus disse, aqueles que fazem o bem com ostentação, já receberam sua recompensa. De fato, aquele que procura, de alguma maneira, sua glorificação na terra, pelo bem que faz, já se pagou a si mesmo. Deus não lhe deve nada. Não adianta chegar no plano espiritual dizendo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui bom, mas você já recebeu seu agradecimento lá mesmo. Você quis aparecer o tempo todo, Deus não deve nada para você. A providência divina não deve nada. O plano espiritual não tem que fazer por você, porque você fez lá e já recebeu lá mesmo. Trate de fazer outras coisas aqui. Resta-lhe apenas receber a punição do orgulho. É um orgulhoso que chega querendo se ostentar, dizendo que é bom de uma maneira e de outra. E no plano espiritual, a gente sabe que não consegue enganar ninguém. Vamos cantar uma música aqui para a gente ilustrar esse momento. A música chama-se Mestre Amado e é do Victor Holanda e do Valdir Júnior. Muito bacana essa música. a música. Mestre amado Senhor da bondade Teus olhos camam Por humanidade Mas sempre estamos Muito apressados Não temos tempo Para a caridade Precisamos Compreender de vez Que o nosso próximo É esse que está Nas ruas, nas calçadas Sem um abrigo E fazer chegar O alimento da vida Do corpo e da alma O amparo e o remédio A luz do evangelho De Jesus De Jesus Precisamos Compreender de vez Que o nosso próximo É esse que está Nas ruas, nas calçadas Sem um abrigo E fazer chegar O alimento da vida Do corpo e da alma O amparo e o remédio A luz do evangelho A luz do evangelho De Jesus E fazer chegar E fazer chegar O amparo O alimento da vida O alimento para o corpo O alimento para a alma Chegar, amparar Levar o remédio E também Principalmente A luz do evangelho De Jesus Que é Perdão Um dos principais alimentos Para a alma Que nós conhecemos Ou melhor O principal alimento Para a alma Então que a mão esquerda Não saiba o que faz A direita É um ensinamento Que caracteriza Admiravelmente A beneficência modesta Mas se existe A beneficência modesta Há também Aquela fingida Quantos nós conhecemos Que se dizem bons Quero fazer beneficência Mas na realidade É um fingimento Há pessoas que Esconde a mão Quando dá Mas tem o cuidado De deixar a amostra Uma parte De sua ação Para que alguém Observe O que ele está fazendo Olha Vamos fazer tudo aqui Em segredo Para ninguém saber Mas de alguma maneira Ele deixa uma pista Para todo mundo Descobrir que foi ele E ainda dizer Nossa como é bom Quis fazer as coisas Sem aparecer É um caridoso É um É um profeta ambulante É uma pessoa Enviada dos céus Para fazer a bondade Para todos Então está querendo Aparecer muito Se deixou ser visto Tem perigo Tem perigo Não tem problema nenhum Mas então faça Para todo mundo ver Não tem problema O que vale É o que está dentro Do nosso coração Se está vendo Se não está vendo O que vale É a minha intenção O que vale É a minha intenção Porque muitos Muitos bem feitores Da humanidade Que nós conhecemos Fizeram caridade E todo mundo Via o que eles faziam Mas para eles Era tão natural Que eles nem estavam Percebendo O que eles estavam fazendo Agora Estes Que querem aparecer De alguma maneira Já receberam Sua recompensa Na terra Foram vistos Ficaram satisfeitíssimos Por terem sido vistos É tudo o que terão É o agradecimento Que eles terão É esse De serem vistos Então a gente Não pode fazer Os ensinamentos De Jesus Uma comédia Não E as pessoas Que são orgulhosas São desconsideradas Entre os homens Ou se são Consideradas Entre os homens Não serão Essas Olha melhor A gente está falando aqui Mas essas já são Desconsideradas Entre os homens Que os homens Também estão vendo O que quer aparecer E se são desconsideradas Entre os homens Imagine Diante de Deus Diante de Deus Que não dá pra gente Esconder nada Então nós temos Que seguir exemplos Exemplos que nós Vemos dentro Da história Da humanidade De pessoas Antigas E de pessoas Modernas Que fizeram tão bem O bem Fizeram tão bem O bem Para o próximo Sem se preocupar Com o que estava fazendo Nós Podemos lembrar De Bezerra De Menezes Nosso confrade Da doutrina espírita O bem que esse homem Fazia Intitulado Médico dos pobres Todo mundo sabia Que ele fazia Mas ele já fazia Naturalmente As histórias Que nós contamos Deles hoje São histórias normais Mas não pra eles Eles não se preocupavam Euripides Barzanufo Nunca se preocupou Com o que ele fazia Vamos lá A nossa A minha conterrânea Irmã Dulce Da Bahia A caridade Que ela sempre fez E todo mundo Via ela fazendo Normal Pra ela Era natural Aquilo Madre Tereza Natural Vivendo Um dos países Mais pobres Do mundo Ali fazendo o bem Pro próximo Reivindicando o bem Pro próximo Tava aparecendo O tempo todo Mas ela não queria Se aparecer Chico Xavier E lá atrás Pra gente homenagear Agora Lucas O médico de homens E de almas Que levava assim Esse alimento físico E o remédio Que era o evangelho Do mestre Jesus As pessoas Conheceram O médico O A esmola A caridade Espiritual Do mestre Jesus E como médico Ajudava as pessoas Ali Nas curas Da melhor maneira Possível Essa música Do nosso irmão Roberto Ferreira Grande abraço Do nosso irmão Roberto Ferreira Médico de homens E de almas Desde Tenha idade Ele era Em verdade Um menino Feliz Pois Tinha aceitado Nosso mestre Amado Com tal Devoção Mesmo Sem ter visto Iluminado Cristo Foi pra ele Um misto De felicidade Pois a caridade Fluia de dentro De seu coração Saia à procura De necessitados Para ajudar Foi curar as febres Em todo Em todo Casebre Que pôde Encontrar E em cada Leito Orava Satisfeito Por aquele Irmão Morro Morrogos tão Profundos Pobres Morimbundos Tinham Salvação E por onde Andava O povo Aclamava Chamando De santo Pois Em cada Canto Que se Encontrava Falava Em Jesus Enxugava Enxugava O pranto Com seu Meigo Encanto Lendo Evangelho E quanto Mais velho Mais resplandecia Sua divina Luz E hoje Em qualquer Templo Seu sublime Exemplo É lição Pro por vir Pois Sua presença Faz qualquer Doença Deixar De existir Um anjo Tão terreno De olhar Serene Aura Sideral Que chegou Do espaço Vindo do regaço Do Pai Celestial O éter Que exala Quando está Na sala Em sessão De cura É algo Tão divino É o plasma Cristalino De um alma Tão pura É um permanente Açude Vertendo saúde Com palavras Calmas É Lucas É Lucano Médico De homens E de homens E de almas É Lucas É Lucano Médico De homens Médico De almas Médico de homens E de almas Quem dera A gente possa ser Sim Na nossa pequenez Médicos de homens E de almas Ajudar No alimento físico Material Mas também No alimento espiritual Que é o evangelho Do mestre jesus Lembrei-me aqui Agora Todas as vezes Que a gente chegava Para chico xavier E perguntava Para ele Quais são as novas Chico Quais são as novas Porque as pessoas Estavam na ânsia De receber novas Informações Do plano espiritual O que chico xavier Tinha de novo Para falar E jesus falava Meu filho A nova É o evangelho Do mestre jesus O evangelho Do mestre jesus É sempre novo É sempre atual Pode abrir Abre Que vai estar atual Tudo que nós Temos falado Nessa época difícil Que nós estamos Atravessando Está no evangelho Não é predição Não Não é profecia É o que nós Devemos sentir O que nós devemos Implementar Nas nossas vidas Nessas fases difíceis Pelo que nosso país Passa Pelo que o mundo Passa É exatamente A implementação Da boa nova Do evangelho De jesus Continuando a falar Que a mão esquerda Não sabe o que faz A direita Qual será portanto A recompensa Daquele que faz Pesar Seus benefícios Sobre o beneficiado Tem gente assim Não tem Ajuda E faz o outro Se humilhar Dizendo que está Sendo ajudado Que ele obriga De alguma maneira Os testemunhos De reconhecimento Que é ser reconhecido Que faz sentir A sua Posição Realçando as dificuldades E os sacrifícios Que impôs Por ele Então aquelas pessoas Que sempre alegam Sabe Fica alegando Fica reclamando Eu fiz isso Eu fiz aquilo Você não reconhece Você não faz nada disso Eu fiz caridade Para você Eu fiz o bem Para você Humilha Humilha bastante A pessoa Meu Deus Quando nós fazemos Alguma coisa Está feito Acabou Ou eu estou querendo Fazer para receber Recompensa Então não é caridade Caridade não se exige Recompensa Né Então para esses As pessoas que pensam Desse jeito Nem mesmo existe Recompensa terrena Nem recompensa terrena Por quê? Porque nós estamos Humilhando A pessoa que está recebendo Né Essa pessoa Ela ainda é Privada Do doce prazer Da doce satisfação De ouvir Alguém abençoar Seu nome E aí está O primeiro castigo Do seu orgulho Nem Quem Recebeu Abençoa ela Porque ela só Humilha É só Quer cobrar O tempo todo Quer fazer algo E cobrar O tempo todo Nós devemos tomar Muito cuidado Com isso Inclusive dentro Da nossa própria família Com nossos filhos Com nossos netos Com nossos amigos Com nossos irmãos A gente querer Ajudar de alguma maneira E sempre está atrás Para querer cobrar Fazer caridade Para a família Ou para alguém É investimento Para o futuro Mas no plano espiritual Não é investimento Do seu futuro Aqui na terra não Eu vou fazer isso Para ele me dar algo depois Aí não está sendo caridade Está sendo uma troca De alguma maneira Então a gente tem que trocar Com Deus Chegar lá Com a mala cheia A mala De bondade A mala de caridade Aí a gente consegue trocar A gente consegue Ficar no lugar bom Com essa mala cheia Que a gente carrega A mala que está dentro da gente Não dá para a gente carregar ela Fisicamente falando Então a gente não pode ficar É esperando A gente não pode esperar A gente tem que agir Para a caridade A gente tem que agir O tempo está passando Quanto tempo nós estamos vivendo Aqui nessa terra Quanto tempo Quanto tempo ainda temos Para viver Quanto tempo Às vezes a pessoa Chega para a gente E fala Quantos anos você tem Não sei quantos eu tenho Eu sei quantos eu já tive Porque quantos eu tenho ainda Não sei mais para frente Então Não podemos esperar A gente não pode esperar Tantas coisas acontecerem Para a gente agir De alguma maneira Não esperar é importante Dar o primeiro passo Fazer algo de bom Muitas pessoas Ficam preocupadas assim Principalmente quando conhece Os processos de reencarnacionistas Quando estuda A doutrina espírita E são pessoas que às vezes Vivem bem Tem uma saúde perfeita E ficam às vezes Aguardando alguma coisa De ruim para acontecer Porque fala Poxa vida Está tudo de bom na minha vida Será que vai acontecer Alguma coisa ruim Será que eu vou ter que passar Para alguma coisa difícil ainda Será que vai acontecer Faça o bem Não espere Porque se a gente estiver Fazendo o bem A gente consegue passar Para qualquer obstáculo Todas as vezes Que a justiça divina Procura a gente Para um acerto de contas Que nos encontra trabalhando Ela passa direto E se a justiça divina Parar na gente Para cobrar Como nós estamos ligados Sempre no bem A gente sabe suportar aquilo Com tranquilidade Então nós vamos Cantar aqui a música Não espere Do nosso irmão Luiz Carlos Uma música muito bacana Que está no primeiro CD Do grupo Castelã A vida é como uma nuvem Sendo levada pelos ventos Ela passa tão depressa E é feita de momentos Momentos tão preciosos Que a gente deixa passar São tantas chances cedidas Que deixamos de aproveitar Não espere então, né? Não espere sentir dor Para crer na oração Não espere ter demais Para estender a mão Nossas vidas vão passando Sob nosso olhar perdido Quanto mais tarde acordarmos Mais caminhos repetidos São caminhos tortuosos Mas temos que percorrer Para um dia tão distante Alcançarmos o alvorecer Não espere Não espere ser um sábio Para poder aconselhar Não espere a solidão Para os outros valorizar Não espere ser amado Para amar Conforme Francisco falava Não espere ser um sábio Para poder aconselhar Não espere a solidão Para os outros valorizar Agora Não espere ser amado Para amar Contraponto Contraponto Que Francisco deixou para todos nós É dando o que se recebe É perdoando o que se é perdoado E é morrendo o que se vive Para a vida eterna Mas é amando Que nós conseguimos Conseguiremos ser amado também Mas A beneficência Como é que a gente pode fazer ela Então Que a gente consiga esconder essa mão Qual exemplo poderia ser dado E o próprio Evangelho segundo o Espiritismo Traz para nós isso aí Traz esse exemplo da espiritualidade A beneficência sem exibicionismo Ela tem um duplo mérito Porque além dela ser caridade material Ela é caridade moral também Ela respeita os sentimentos do beneficiado Faz com que Em aceitando o benefício Quando ele aceita o benefício O amor próprio dele não seja atingido Então Quem está dando Protege a sua dignidade de homem Pois Na maioria das vezes Ou muitas vezes É muito mais fácil Ou Aquela pessoa poderá aceitar um serviço Mas não uma esmola A gente tem que pensar bastante nisso Porque as vezes a gente só quer dar esmola Só quer fazer um paliativo Quando na realidade a pessoa está precisando de um trabalho Quando eu estava preparando o Evangelho aqui Eu lembrei que na década de 70 Quem é daquela época vai lembrar Quando a gente olhava a televisão A gente via sempre Um monte de trabalhadores Com a enxada nas costas Parecendo o porro do sol Eles estavam voltando do trabalho Porque Era no nordeste Na seca Eles iam Cavar açude Desde de manhã Ficava cavando os buracos no chão Para quando chovesse Enchesse aqueles açudes de água E eles recebiam do governo Eles recebiam para fazer aquilo Aí eu pergunto A dignidade deles estava sendo afetada? Claro que não Porque muita gente fala Poxa vida Olha o sacrifício Os coitados além de não ter nada Ainda tem que Para ganhar uns trocados do governo Tem que trabalhar E agora? É mais digno Você ganhar sem fazer nada? Cadê A dignidade das pessoas Em saber que ela vai receber todo mês Sem dar nada em troca? Aqui eles tinham dignidade Eles nunca acharam Que eles estavam recebendo esmola Do governo Sempre acharam Que eles estavam dando suor deles Para receber alguma coisa em troca E é isso que a gente tem que fazer Exemplos como esse Seja do governo Ou seja nosso Tem que ser seguido Quando a gente for querer ajudar alguém Vê se primeiro Aquela pessoa não necessita de algo Que ela possa pensar Que está me ajudando Então a verdadeira caridade Pelo contrário Que nós estamos falando É delicada Ela é habilidosa É sutil E ela consegue disfarçar O benefício Evitar até os menores Aparências que ferem Evitar tudo isso E o sublime da caridade Da verdadeira generosidade É quando o bem feitor Consegue inverter os papéis Ele encontra uma maneira De ajudar Ele encontra uma maneira De ajudar Ele sabe que ele está ajudando Mas aquela pessoa Que vai ser ajudada Não sabe Ela pensa que ela está Prestando um serviço para ele Então vamos dar um exemplo Vamos Digamos que tem alguma coisa Aqui em casa Para eu fazer Um serviço qualquer Na minha casa Na nossa casa E eu sei fazer aquele serviço Eu sei Mas eu sei que tem gente Precisando De alguma coisa Está precisando De um benefício Está precisando De ser ajudada Vamos chamar essa pessoa Para fazer E mandar ela colocar preço Se ela não colocar Falar Eu posso pagar tanto Ah mas você não sabe fazer isso Eu não estou tendo tempo Eu estou trabalhando bastante Eu estou fazendo muita coisa Eu não tenho tempo De arrumar isso Olha eu não consigo Eu não sei arrumar Mas eu sei que você tem habilidade Você consegue fazer Eu pago para você Olha a satisfação Que essa pessoa vai sair Nunca na vida Ela vai imaginar Que você estava dando Uma esmola para ela Porque ela deu o troco Ela pagou com o serviço dela Então ela está trocando Ela não está recebendo só Ela não está sendo humilhada Então por isso O que quer dizer As palavras de Jesus É isso que nós acabamos de falar As palavras de Jesus Quando fala Que a mão esquerda Não sabe o que faz A direita É exatamente isso É você dar E ninguém saber Que você deu É isso E para você Conseguir fazer isso Que ninguém consiga perceber É que o próprio beneficiado Pense que foi ele Que beneficiou E é assim que funciona E é assim que nós nos tornaremos Homens de bem Essa música que nós vamos agora aqui cantar Tem o título de O Homem de Bem E é uma música da nossa autoria Ela nunca foi gravada ainda Ela está aí no prelo Nem o grupo castelano canta ainda O Homem de Bem O Homem de Bem Pratica a caridade pelo bem O Homem de Bem Vê sempre o interesse da justiça Não espera recompensa Não tem ódio nem rancor Não distingue raça e crença Trata todos com amor Ele é benevolente Olha todos como irmãos A exemplo de Jesus Sempre adota o perdão O Homem de Bem Pratica a caridade pelo bem O Homem de 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 Bem Vê sempre o interesse da justiça Ele nunca se envaidece Não esbanja o que tem Exercita a caridade Praticando sempre o bem Trata todos com bondade Exaltando a moral Usa a sua autoridade Mas nunca pratica o mal O Homem de Bem Pratica a caridade pelo bem O Homem de Bem O Homem de Bem Vê sempre o interesse da justiça Interroga a consciência Se a lei não violou Gosta de ver respeitada Toda a lei que Deus criou Sabe que a felicidade É um fruto que plantou Esta é a recompensa Do grande trabalhador O Homem de Bem Pratica a caridade pelo bem O Homem de Bem Vê sempre o interesse da justiça O Homem de Bem O Homem de Bem Pratica a caridade pelo bem O Homem de Bem Vê sempre o interesse da justiça O Homem de Bem Vê sempre o interesse da justiça Isso é que é muito interessante nas nossas vidas E vamos fazer o nosso encerramento aqui agora Fazendo as nossas vibrações Agradecendo a todos vocês que estão aqui conosco E vamos nos concentrando agora Nos concentrando na paz No equilíbrio Na harmonia Na concórdia Agradecendo ao nosso Pai Criador Celestial Por estar sempre emanando energias salutares do bem para todos nós Agradecendo ao Mestre Jesus Nosso irmão maior e amigo Motivo para todas as nossas reuniões Motivo que nos leva a imaginar uma vida melhor no futuro O motivo que faz com que nos despertemos para o bem Para a caridade Agradecemos a Nossa Senhora Agradecemos a Ismael Que é o venerável das fraternidades amigas desse país e do mundo Governador do Brasil Que recebeu a incumbência de Jesus Em transformar o Brasil em parte do Evangelho e do coração do mundo Podemos até considerar Que somos sim pátria do Evangelho Com a quantidade de irmãos cristãos que nós temos no nosso país Mas que a gente possa sim, Mestre Sermos o coração do mundo Aqueles que podem levar o carinho Podem levar o amor Podem levar a fraternidades em todas as fronteiras Desse nosso planeta Agradecemos também aos nossos anjos guardiões E agradecemos os espíritos responsáveis pelos passos em todas as casas espíritas Que nós frequentamos Que nesse momento eles venham até o nosso lar Nos lares de todo mundo que estão nos ouvindo e de outros nesse momento Projetem suas mãos e suas energias sobre a cabeça de cada um de nós Exalando Exalando exatamente o que nós necessitamos e o que nós precisamos De acordo com os ensinamentos do Mestre Jesus Que venha para nós o necessário E o necessário não é, na maioria das vezes, o que nós desejamos Mas sim o que nós realmente necessitamos Quem consegue julgar isso É a própria providência divina Que esses nossos irmãos então projetem Essas luzes salutares em nossa mente Em nosso corpo, em nosso coração Ajudando a curar as nossas dores Ajudando a curar também Os nossos defeitos e as nossas dores na alma Ajudando-nos a nos equilibrarmos Ao mesmo tempo também pedimos por todos os nossos irmãos Que nesse momento estão envolvidos nas curas pelo mundo Desse mal que o mundo está atravessando Pedimos pelos médicos, enfermeiros, infectologistas Pesquisadores, cientistas Pedimos para todos os que estão trabalhando rotineiramente Para dar sustentação no país Pedimos paciência Para todos os que estão precisando ainda ficarem isolados Pedimos coragem Para todas as equipes de saúde Pedimos também, Pai Pelos nossos policiais Pelos nossos caminhoneiros Pelos nossos comerciários Que estão na luta do dia a dia Que a paz e a harmonia do bem Esteja entre nós e com todos Que assim seja Graças a Deus Quanta luz Neste ambiente Descendo sobre nós Vibrando em nossa mente Quanta luz Quando assim em prece Como a alma cresce Aos olhos de Jesus Quanta luz Pois em oração A voz do Mestre A voz do Mestre fala Ao nosso coração Quanta luz Quanta luz Descendo sobre nós Quanta luz Quanta luz Paz e alegria Paz e alegria em todos os corações Que Jesus Que os habite o lar De cada um de vocês Dioturnamente Que a espiritualidade Amiga Estenda sobre a sua família A família A família de cada um A paz A harmonia O amor E a caridade Que assim seja Graças a Deus Amiga 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 Amiga